Repercussão do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e tudo sobre a próxima partida do Mengão, análises e muito mais e sem perder tempo. Vamos lá! Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, se não for inscrito e não se esqueça de aproveitar o espaço para fazer o seu comentário e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Ontem o Flamengo também jogou, perdeu para o Atlético Paranaense, ele fez algumas novas mudanças na equipe e as mudanças acabaram não dando certo. Vamos ouvir o treinador do Flamengo. Acho que foi um jogo bem equilibrado, acho que o resultado correto deveria ser bem um empate pelo pouco volume de criação das duas equipas, porque é um jogo bastante difícil. Tivemos alguma dificuldade em ter mais pausa no jogo, maior controle do jogo no ritmo, desse mesmo jogo. Não criámos muito, é verdade, criámos o suficiente para podermos empatar. falta-nos um pouco mais de determinação, mais agressividade. O Zinho, eu vou ser sincero, não estou gostando de uma coisa aí do Paulo Souza não, viu? Todo jogo que ele não vence é injusto. Ele, na justiça dele, sempre ele tinha que ter vencido a partida. Essa foi boa. Ah, saiu do jogo contra o Palmeiras? Não, massacramos, só a gente jogou. Sai do jogo contra o Atlético Paranaense foi injusto, não era para ter sido assim. Essa é a graça do futebol, né? Nem sempre o time que foi melhor na partida, isso vai dizer que ele vai vencer o jogo. No jogo contra o Palmeiras, eu achei um primeiro tempo mais equilibrado, com o Flamengo tomando mais a iniciativa do jogo, normal, estava no Maracanã, torcida única. O segundo tempo, eu achei assim, que realmente o Flamengo se impôs muito mais e o Palmeiras, pelo desgaste, ou estratégia do Abel, foi bem mais reativo, né? Baixou bem suas linhas, em alguns contra-ataques incomodou, mas não foram tantos. Mas assim, é a estratégia de jogo do Abel. O Palmeiras é um dos times que, acho que no Brasil é o que faz melhor isso, né? Sabe se defender bem, explorar essa transição ofensiva e conquistou títulos e mais títulos assim. Então, não acho que é injusto, é uma estratégia de jogo. O Flamengo teve um pouco mais de domínio? Teve. Mas isso não quer dizer que foi tão merecedor de ganhar o jogo. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, achei o primeiro tempo do Flamengo melhor também, do que o Atlético Paranaense. O Flamengo propôs mais o jogo, o Atlético jogando mesmo em casa, foi um time mais reativo. E num lance de, né, ali o Lisla falou que não, que não foi pênalti, não teve a intenção, mas tropeçou, né, pegou, teve o contato e a interpretação do Abel foi marcar o pênalti. E o pênalti que deu um a zero. E aí, no segundo tempo, por incrível que pareça, o Flamengo tentando, né, até com alterações, com mexidas que ele fez, colocando os jogadores titulares que estavam no banco, principalmente o Everton Ribeiro e o Gabigol, tentou, né, mudar e ser mais agressivo, deixou o Pedro, mesmo junto com o Gabigol, tirou os volantes, né, foi um time que ele usou uma boa parte, só o Andrés de Vorante, depois colocou o Diego, que também não é um primeiro volante, mas aí o Atlético teve muito mais possibilidades. Aí o contra-ataque do Atlético Paranaense encaixou e teve algumas chances. Achei o segundo tempo até melhor, né, do Atlético Paranaense. O segundo tempo, pra mim, foi melhor do que o primeiro dele, do Atlético Paranaense. Então, assim, no final, o Flamengo teve jogadores que a gente sabe que são os protagonistas, não fizeram o seu melhor jogo. Especificamente a dupla de volante que vinha jogando muito bem, Thiago Ma e João Gomes, não fizeram o seu melhor jogo. O Arrascaeta, que é o jogador diferenciado, que é o cara que cria as melhores opções, também não estava, não é que fez um jogo muito ruim, mas não estava no nível do Arrascaeta. A bola quase não chegou ao Pedro. No início do jogo, ele tentou uma formação com o Marinho pela esquerda, e aí jogou o garoto Lázaro pra direita. Não funcionou, quando tomou o gol, ele inverteu, ele enxergou bem isso, e aí voltou o Marinho pra direita e o Lázaro pra esquerda. Mas, assim, não foi o suficiente. Não foi aquele dia, como jogou contra o próprio Palmeiras e como jogou contra o São Paulo, e até na Libertadores. Achei normal ele fazer as mudanças, porque vinha de três jogos repetindo o time. Então, tem jogadores ali que estavam desgastados. E vai acontecer isso com a maioria dos times, de mexer. Ele preferiu optar, jogando em casa, jogar com o seu time titular. E eu concordei com o Paulo Souza. Contra o São Paulo, contra o Palmeiras, o jogo da Libertadores, ele foi com a força máxima. E aí, no jogo contra o Atlético, ele escolheu pra fazer as mexidas. Era um time forte, mas que não foi o dia desses jogadores. Jogaram abaixo. Acho que ele tem um grande problema nesse sistema de jogo dele, que ele joga, né, iniciando o jogo com uma linha de três. Ele já falou isso, já explicou, né? Ele tem uma variação tática, a gente já discutiu isso também no programa. Ele tem a posse de bola, faz uma linha de três. Defende numa linha de quatro. Mas tem um jogador que é fundamental pra encaixar nesse sistema, que se chama Felipe Luiz. Que tem sido um dos melhores jogadores quando o Flamengo encaixou esse sistema e jogou os seus melhores jogos. O Felipe Luiz encaixa nisso. De fazer a linha de quatro quando defende, mas de construir na linha de três. Tem técnica, tem qualidade, tem experiência, né? Organiza o time. E aí, quando ele não tem o Felipe Luiz, ele tá usando o Léo Pereira pra fazer essa função, que é totalmente diferente. Principalmente pra construir o jogo. Ele vai ter que encontrar, quando não puder contar com o Felipe Luiz, quem vai fazer essa função. Vamos ver quando todos os zagueiros estiverem à disposição, né? Mas assim, um jogo muito equilibrado e numa bola parada foi definida pelo Atlético Paranense, que conquistou a sua primeira vitória. E o Carilli, taticamente, montou muito bem o seu time, lutou, né? Foi disciplinado, marcou muito e anulou essa parte ofensiva do Flamengo. Claro que as mudanças ali no elenco são normais, né? Mas aí, coitado do Marinho, né? O Marinho tá sempre se esforçando pra fazer o que o Paulo Souza quer, né? Imagina no jogo de ontem. Ó, Marinho, você vai jogar. E o Marinho, acho que imagina que vai jogar na dele. Conta a direita, né? Não, aí, Marinho, você joga lá, porque o Lázaro, que tá bem aqui, vai jogar lá no teu lugar. Mas eu acho que o Marinho já não tá nem mais imaginando, porque ele não sabe o que imaginar. O que vier pela frente... Ah, ele não sabe, não sabe se vai ser pelo lado direito, vai ser pelo lado esquerdo, se vai ser mais à frente... Porque o Lázaro não tava bem daquele lado. Sim, o Lázaro tava bem do lado. Por que ele se destacou ali, gente? Era simples, era só botar o Lázaro ali e o Marinho na direita. Era manter a formação, o Lázaro esquerdo e o Marinho pela direita jogando na posição. Mas ele voltou atrás, né? Depois dentro do jogo. Ah, voltou e depois de 15 minutos, tu é intervalo, tira o Marinho, Marinho volta lá pra esquerda, que eu vou pôr outro jogador aqui. Mas eu acho assim... O Paulo, em alguns momentos, ele deu algumas entrevistas falando sobre essas questões táticas. Vou pegar exclusivamente dois jogadores que ele já falou sobre isso. E aí eu acho que ele tá experimentando, ele tá tentando colocar funções novas na cabeça desses jogadores. Não sei se ele vai conseguir. Ele já falou em dois jogadores. O Pedro, em termos de movimentação, pro Pedro sair um pouco dessa... Em vez de ficar parado na área, né? Como aquela referência. Mas se movimentar um pouco mais, que ele já falou das movimentações um pouco do Pedro. E do Marinho, que ele já falou lá. O Marinho não consegue a função tática. Ele tem uma... Deixando claro, ele só tem uma função tática na cabeça. Ele tem que fazer outras também. Então, eu acredito que o que ele vem fazendo é procurando homens justamente pra determinadas situações. Ele fala assim, não, já testei. Deu certo. Vou lá, entendeu? Ah, contra o São Paulo deu certo. Contra o São Paulo foi uma outra situação. São outras equipes... Foi uma outra equipe, uma outra questão tática dentro do jogo. Uma outra questão de, por exemplo, um contra um contra o Rafinha com cartão amarelo. E o Flamengo tendo a possibilidade de um contra-ataque. Então, são situações que eu acho que ele vem testando. Tanto é que ele não tem a convicção, né? Porque ele começa de um lado e depois vai pro outro. Aí ele muda. Foi assim com o Everton Ribeiro. Jogou pelo lado esquerdo. Viu que não tinha condição. Aí trouxe o Everton Ribeiro pra mais próximo daquilo que ele fazia antes. Então, acho que são testes que ele vem fazendo, especialmente com o Marinho. Com o Pedro, eu tô junto com o Zinho nesse sentido, né? O Pedro é um jogador de... É um finalizador. Sim. Se a bola não chega, ele tem essa dificuldade. Talvez, por isso, o Paulo venha falando pra ele no dia a dia que nós não temos o dia a dia. Infelizmente, talvez o Zinho tenha uma informação a mais, porque lá no Rio a proximidade é maior e tal. Essa dificuldade que ele tem, por exemplo, quando o time não consegue sair da marcação, a bola não vai chegar. Então, acho que talvez, na cabeça do Paulo, deve estar falando pro Pedro. Pedro, vem cá, ó. Você tá vendo? Você não vai pegar na bola, porque a sua característica é essa. Vamos tentar melhorar um pouquinho. Saia um pouquinho mais pros lados. O Gabigol faz muito, né? Vamos tentar fazer isso. É, ele não tá pedindo pro Gabigol, eu acho que fazer... Ele não tá pedindo pro Pedro fazer o que o Gabigol faz. Porque não vai fazer. O Pedro tem uma outra característica, né? Mas talvez dá uns passinhos, dois, três passinhos pro lado, pra cá. Dois, três passinhos pro lado, pra lá. Mas em velocidade, talvez aproveitando, fazendo diagonal, abrindo espaço. Eu acho que mais pra ele não ficar tão dependente da equipe. Exclusivamente, se a bola não chega, eu não vou pegar a bola. Não vou tocar na bola, entendeu? Isso é o que eu vejo em relação ao Paulo tentando ajudar esses dois jogadores nessa questão de encontrar novas posições pra que eles possam ser utilizados. Porque é difícil, hoje é difícil de você tirar o Everton da forma como ele vem jogando e colocar o Marinho. Sim. Né? Sim. Talvez ele testou o Lázaro justamente pra ver como que o Lázaro vai sair naquela posição, pra amanhã ou depois se eu tiver... Porque o Marinho se pega a bola, vai pra... É, porque o Marinho é atacante, né? Então eu preciso testar o Lázaro lá, porque o Lázaro tem uma característica mais próxima do Everton, que é segurar um pouco mais a bola, é técnico vir por dentro e tal. Então talvez eu vou testar pra fazer isso daí. Então eu vou testar o Lázaro aqui.